Olha, o ministro Paulo Guedes repetiu algumas vezes ali que não podemos ser ingênuos, tem um jogo pesado geopolítico e tudo, e ele está certo nisso. Essa questão da pauta ambiental é sim usada para tentar pressionar o Brasil, que é um país muito competitivo no agronegócio. Então temos que perceber os interesses em jogo. Sobre a questão de auxílio, um novo programa de ajuda com um mecanismo de incentivos mais adequado, e a retomada da agenda de reformas estruturais, isso aí é aquela velha metáfora que o ministro já tinha usado. A gente estava no trilho de reformas, teve que sair para pagar um incêndio, que é a pandemia, mas tem que voltar o quanto antes para esse trilho. Claro que tem que combinar com o Congresso. Sobre privatização, é mais fácil falar do que fazer. O ministro é comprometido com essa pauta, assim como seu secretário de desestatização, Salim Matar, mas tem várias barreiras, vários obstáculos criados por aqueles que no passado ajudaram sempre a blindar as estatais, porque não querem mexer nesse status quo, porque interessa muitos grupos políticos. Então eu espero que o governo consiga seguir adiante com essa pauta de privatização, mas sem dúvida é mais difícil do que parece. E, por fim, sobre o CPMF, ou o Imposto de Transações Digitais, a oposição está usando só isso, o governo quer a volta da CPMF. Não é bem isso. O ministro tem essa obsessão de ter uma base mais ampla de pagadores. A gente sabe que hoje sonegação é uma coisa muito grave no problema, o sistema é todo imperfeito e concentra muito o pagamento de imposto em alguns poucos grupos e indivíduos. Nós temos que ampliar a base para poder reduzir outros impostos. Então, nesse aspecto, vindo junto com um pacote de reforma, faz mais sentido do que os opositores estão repetindo aí, que é só a volta de uma CPMF. Não é bem disso que se trata. Zé Mari, pegando esse gancho aí do Constantino sobre a reforma tributária, é necessário atualizar as matérias que já estão em andamento no Congresso, porque a realidade pós-pandemia será bem outra, né, Zé Mari? É, o governo ainda não apresentou a proposta de reforma tributária. Tiago Constantino foi uma entrevista muito boa, de mais de uma hora, né, de coração aberto, onde ele mostrou ali novidades, eu participei da entrevista. Fiquei impressionado, Tiago, com o otimismo do ministro. E não é um otimismo vazio. Ele mostra dados da economia que indicam isso. A emissão de notas fiscais eletrônicas, a continuidade do trabalho aí da construção civil, nas estradas e outros dados da economia que ele mostrou, que indicam que o Brasil hibernou, mas não paralisou e nem retrocedeu. Então, ele não acredita em previsões aí de redução de 10%, de 9% a 10%. Ele diz que a economia dá sinais de que vai retomar. Sobre a reforma tributária, o ministro foi muito claro. Estava pronto, com um projeto pronto para ser apresentado. A reforma da Previdência atrasou no Congresso Nacional, ficou para depois, e aí houve aquela divergência interna com a saída do secretário que cuidava exatamente disso, o Marco Sintra, e a coisa se atrasou. O presidente da Câmara espera essa proposta do governo. Constantino, quando ele defende esse imposto sobre pagamentos, que seria uma CPMF modernizada, na verdade, ele está querendo, e é uma obsessão do ministro, eu senti isso, tirar impostos da contratação. Ele prevê um aumento do desemprego e disse que é preciso tomar medidas para evitar esse peso da contratação. E é aí que entra esse pagamento, esse imposto sobre pagamentos, para retirar essa contribuição da folha de pagamento, que isso é muito grave. Sobre as privatizações, ele tem uma ideia interessante, quer dizer, as estatais que não serão vendidas, terão que dar lucro, e o lucro ser dividido entre os brasileiros. E é isso que é interessante, quer dizer, a Petrobras hoje não é do país, é dos funcionários da Petrobras, que tem 19 salários, que tem super salários. O presidente da Petrobras é um emprego muito melhor do que do presidente da República. Salários acima de 150 mil reais, tem mais aviões à disposição, cartões de créditos, um poder imenso, e tem aquele ar de iniciativa privada. Ele mexe, se move ali, como se fosse um executivo de uma grande empresa privada. Quer dizer, se é uma estatal, tem que dar resultados também para o país, ou seja, para os brasileiros. Achei isso uma proposta muito boa. É retomar essas estatais que não são do país, são dos funcionários das empresas.